Summa, 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 mim, summa, summa, mim, summa, summa, mim, summa, 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 mim, summa, summa, mim, summa, summa, mim, summa, summa, mim, summa, 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 mim, summa, 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 mim, summa, 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 mim, summa, 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 summa Som-mã, som-mã, mi-mi. Som-mã, som-mã, mi-mi. I-le, 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 re-mi. I-le, I-le, re-mi. I-le, 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 re-mi. I-le, I-le, re-mi. I-le, 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 re-mi. I-le, I-le, re-mi. O de, o de, o de, ta vi e ta e ta e ta. O de, o de, o de, ta vi. I, ta, i, ta, i, ta. O, D, O, D, O, D, Ta, Bi, I, Ta, I, Ta, I, Ta É checo, pô, ti enro, é checo, pô Pô, ti enro, é checo, pô, ti enro, é checo, pô